Olá, pessoal! Hoje é um programa especial, hein, Lúcia? Muito especial! Que cenário, hein? Olha, a gente tá aqui, já dá um cenário, hein? A gente tá na Faria Lima, perto da Estina da Juscelino. Estamos sem lugar. Prédios imponentes aqui, olha. Construtoras importantíssimas. Olha, aqui tá cheio de construtora, né? Se você ficar só nesse quarteirão, você visita um monte de construtora, viu? E o que a gente veio fazer aqui? Olha aqui, a gente veio visitar uma das construtoras mais respeitadas do país, a Tecnisa. E vamos falar com o vice-presidente. E ele vai abrir a casa, hein? Fábio Vilas Boas, viu? Isso tá importante, hein? Importante, viu? Vamos lá? Vamos lá com a gente, hein? Olá, pessoal. Agora a gente tá aqui dentro do escritório da Tecnisa, hein, Urso? Em que escritório, hein? Olha como é lindo, hein? Alexandre, gente, inspira, viu? Que arquitetura Tecnisa. Parabéns. Parece até que armaram um estúdio pra gente aqui, né? Não, já armaram. A gente tá super tendo vontade. Obrigada, gente. É isso aí. E olha lá, a gente tá com o nosso amigo aqui, né? Que é o Fábio Vilas Boas, uma pessoa muito conhecida no mercado, viu? Conhecida, competente, um trabalho incrível. A gente vai conhecer tudo dele, né? É isso aí, já até perdi a conta. Vou perguntar pra ele aqui. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza. Olha, é um prazer, viu? Tá aqui. Prazer é nosso. Revelo. Eu sou bem-vindo aqui. É isso aí. Bom, os escritórios da Tecnisa sempre foram bonitos, mas assim, quando a gente fala Fábio Vilas Boas, pega até apelido, né? O Fábio da Tecnisa, né? Você já deve ter. Verdade. Quantos anos aí já? Dezoito. Dezoito. Dezessete de março, agora faço dezoito anos. É, até a gente marca a data, né? A data do nascimento, né? A planinha é fácil porque é o dia do meu casamento. Olha só. Ah, então é destino mesmo, né? Eu tenho duas comemorações. Tenho duas comemorações. Trinta e dois anos de casada e dois anos de Tecnisa. Gente, que apaixonado, hein? Olha só. É isso aí, você vai ver? E, Fábio, dezoito anos é uma trajetória, você já formou muita gente, é uma empresa que, assim, quando a gente fala de Tecnisa, a gente associa muito com inovação, com qualidade mesmo, né? Até os slogans de vocês, né? E você ficou muito tempo na diretoria técnica e hoje é vice-presidente, né? Da empresa. E como é que foi essa trajetória aí dentro da empresa, Fábio? Então, a Tecnisa é uma empresa que sempre primou pela parte técnica, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim substituir o Manuel. O Manuel, ele tinha 23 anos de Tecnisa, ou seja, entrou como estagiário. É uma empresa que tem essa característica, as pessoas entram e ficam. A Marisa, que trabalha comigo, que eu tenho 43 anos de Tecnisa. Ela funciona como minha assistente, mas ela é gerente. E ela tem 43 anos. Então, nós temos muito. O Maurício, que você citou, tem 25 anos. O Joel são 28. Então, é uma empresa que as pessoas vêm e ficam, porque realmente é muito gostoso trabalhar aqui. É uma empresa extremamente correta, competente, abraça todo mundo muito bem. Vocês estão em um escritório que cabem 200 pessoas e tem 10, 12. Porque a empresa disse que não venham, quem não se sentir bem, quem não estiver seguro. E só está aqui quem realmente quer vir. Isso desde março. Nós estamos assim, né? A empresa abre todo dia para aqueles três ou quatro que querem vir. Então, é muito prazeroso. E quando eu cheguei aqui, já tinha um trabalho muito competente. O Manuel, essa questão da inovação, da tecnologia, já vem da época do Manuel. O Manuel Beleza. É, ele é bem conhecido. Conhecido também. Tem bastante história. E eu herdei essa turma boa aí e estou aqui desde então. A Tecnisa sempre chama uma atenção por esses projetos também, tanto do público interno, sociais, quanto externo. Muitos, eu lembro da escolinha, formação de informática também. Tem muita coisa. A Tecnisa tem esse viés social. Desde que eu entrei aqui, sempre teve projetos para todos os tipos. Nós fomos a primeira empresa a fazer um projeto para ter mulheres em canteiro. Olha, gente. Não mulheres como secretária. Ah, e o Fifi. Mulheres azulejistas, mulheres pedreiras. A Fifi põe a mão na massa daqui a pouco. Ah, e o Fifi. E havia uma situação que dizia, as mulheres vão ser assediadas. É um ambiente que é inóspito para as mulheres. E foi maravilhoso. As pessoas cuidavam das moças que estavam lá. Eles enxergavam uma oportunidade para as próprias filhas e esposas. Sim, sim. E foi um programa que deu um super sucesso. A gente tem escola há mais de 15 anos. Sim, a Tecnisa virou referência. A gente tem escola. Então tem uma série de programas sociais. Inspiração para várias empresas. Sim. E até hoje, questões também ligadas aí um pouco mais à colaboração. Por exemplo, hoje 100% das pessoas que acessam o nosso site colaboram com o Instituto para crianças com paralisia cerebral e tal. Então você tem uma série de atividades. Muitos projetos, né? Muitos, muitos projetos. Como a Cirela, a gente tem aquele mesmo viés lá, faz um pouco da cultura dos donos. É isso aí, é a cultura do dono, né? É. Apesar de sermos S.A. hoje, né? É. Temos muitos donos. Mas assim, apesar da gente ver o escritório aqui praticamente vazio, né? Pelo respeito. Sim. Mas está todo vapor a Tecnisa, né? Sim. Tem bastante obra, bastante... A empresa não para. As obras estão funcionando todas a plena carga. E as pessoas trabalham muito bem em casa. A gente tinha uma expectativa que haveria uma queda de produtividade. Que o trabalho ia ter problemas e foi zero. E pelo contrário. É, em alguns casos, muito pelo contrário mesmo. Olha, muita coisa não vai mudar, né, Fábio? Porque muita reunião dá para fazer, né? O fato de você não ter a logística de deslocamento e o tempo que você perde. Certo. E esse foi o fator fundamental até para abrir mão das pessoas que não querem vir. Mesmo que não tenham questões ligadas à Covid. O cara, às vezes, pega duas horas, três horas de trajeto. Chega estressado, né? Quando pode trabalhar de casa com o mesmo desempenho. Até melhor. E todo mundo tem o time, todo mundo pode acessar o computador. Então, é bem tranquilo. E, Úrsula, o Fábio ainda tem um trabalho muito forte ligado às normas brasileiras. Ele tem uma contribuição técnica para o setor, viu, Úrsula? E eu tanto dou um valor a isso, porque fala assim, a gente precisa entender, gente, que normas existem para serem seguidas. E se foi feita é porque tem uma importância. E hoje você coordena várias normas. Então, isso quer dizer que, assim, isso é de suma importância. O que você fala para nós? E é um trabalho voluntariado. Melhor ainda, para que a gente possa entender ainda quanto isso é muito importante. Então, a nossa formação de engenheiro, a gente tende a se afastar das questões políticas, as questões ligadas a relacionamentos, institucionais, porque a gente acha que você perde tempo. A gente está ali para fazer a parte técnica, para construir, para fazer as coisas acontecerem. Mas quando você chega a um determinado nível de empresa, como é o nosso caso, empresa de grande porte, que tem milhares de dependentes, a gente percebe que a gente tem que entrar nesse setor político, no setor de normatização, no setor institucional. Ser participante, né? Muito atuante nessas áreas, porque se você não for, você não consegue resolver na ponta. Você precisa atuar na base do processo, e o sistema normativo é fundamental para a gente ter um setor mais uniforme. Nós temos hoje empresas que têm uma super capacidade, são empresas com uma engenharia muito desenvolvida, e temos empresas que sequer têm um engenheiro formado representando. E o consumidor final, na ponta, está exposto a esses riscos. Então, a gente, como representantes do setor, não pode permitir que isso aconteça. E o sistema normativo serve como um filtro, um parâmetro básico para que todas as empresas tenham, então, um desempenho mínimo. No caso brasileiro, existe uma lei do consumidor, lá dos anos 2000, e essa lei diz que qualquer produto posto à venda no mercado brasileiro, obrigatoriamente, tem que seguir as normas. É verdade. Então, é fundamental que a gente faça boas normas, que projete normas adequadas, para que realmente o mercado possa se basear nelas para desenvolver tudo os melhores. Alexandre, são pessoas tão competentes, né? Mas eu ouvi uma frase curiosa que o Fábio... O Fábio, ele está coordenando a norma, vamos dizer assim, a principal norma brasileira hoje, que é a norma de desempenho. Ele é coordenador da comissão dessa norma, né? E eu ouvi, como ele já deu várias palestras sobre o assunto, ele falou uma frase curiosa uma vez. Ele falou assim, no Brasil, tem empresa que fala que o diferencial é porque ela segue a norma. Não, mas não é diferencial. É seguir norma, é obrigatório. Só que tem norma que, como é um setor que realmente tem um desconhecimento, como ele falou que tem até empresa que não tem engenheiro, tem empresa que a gente vai prestar consultoria ou fazer um projeto que ela não tem norma. E norma é a ferramenta de trabalho. Muitas vezes você fala assim, o projetista também. Ele está com uma norma, às vezes, numa versão anterior, não conhece as normas. E norma é a ferramenta de trabalho. E aí eu queria perguntar para o Fábio o seguinte, a responsabilidade, porque o Fábio, ele se expôs de uma forma que, assim, ele foi coordenar a norma de desempenho. E ele é vice-presidente de uma das maiores construtoras do Brasil. Então, o que acontece? Vão cobrar, né, Fábio? Porque tem um preço, não tem? Eu acho que quando você se propõe a ter uma imagem pública ou se expor publicamente, você precisa ter feito a lição de casa primeiro. É isso aí. É um exemplo, né? Você se torna um exemplo? É, não, eu acho que seria muito arriscado e seria uma burrice da minha parte eu me expor a cobrar dos outros uma posição que eu não cumpro na minha própria empresa. É isso. E, como eu disse, é uma empresa SA, que tem muitos acionistas, muitos interesses, a gente jamais poderia se colocar a empresa em risco. Então, quando a gente aceitou o convite para coordenar essa norma e outras que também faço, a gente sabe que tem uma exposição, obviamente, que seremos cobrados e somos cobrados, mas toda vez que fomos, tínhamos como... É, a gente está no mesmo time, assim, né? A gente está no mesmo time, então, na medida do possível, a gente sempre colaborou muito com o Fábio na questão de... nas ações, porque a gente tem um grupo de empresas, inclusive eu participei, junto com a Tecnisa, não existe concorrência nesse setor, a área técnica não pode ter concorrência, então as construtoras, como ele citou a Cirela, a Tecnisa, a Tajab, a Bosse, na época, outras empresas, se uniram para até avaliar, porque a norma de desempenho é muito complexa, né? Sim, muito, muito. Tem vários requisitos, eu até queria que você comentasse isso. São seis cadernos, quase 300 requisitos e tal, então são muitas informações, extremamente complexas. Isso é uma Bíblia importante, né? Mas muita coisa já... Bom, assim, o Fábio é muito crítico, muita coisa, a maioria, aliás, citam normas que têm mais de 10, 15, 20 anos. É, mais de 20. E que simplesmente seguem, inclusive, muitas vezes que vão debater com o Fábio... Sim. Quantos anos você já está na coordenação, Cláudio? Desde 2010. Então, como ele está desde 2010, e a responsabilidade é grande, acaba tendo um conhecimento, porque tem os subcoordenadores, assim, né? O pessoal que cuida de cada comitê, enfim. E ele vai recebendo todas essas informações. Então, muitas vezes que vem cobrar ele, a norma de desempenho pede isso? Não, a norma de desempenho não. Ela só está citando uma norma da década de 2000, às vezes, né? Eu acho que o maior mérito da norma de desempenho foi acordar o setor para a importância das normas. Até então, existem normas há 500 anos. Sim. E muitas delas sequer são desconhecidas do público. Nós temos uma edificação simples, num prédio residencial, algo em torno de 900 normas que afetam o projeto. Sendo que 400 delas diretamente, existem outras que são indiretas. Você conhecer 400 normas, está atualizado, não é um trabalho realmente fácil. E as pessoas não tinham esse costume de olhar a norma, ou se há algumas poucas normas, como a norma de concreto. Sim. Estrutura, né? Mesmo assim, essas empresas que a gente chama de empresas mais capacitadas e competentes. No geral, ninguém seguia a norma nenhuma. E a norma de desempenho trouxe a cultura tanto do lado técnico, ou seja, as pessoas hoje conhecem, procuram e usam, como do lado do usuário. Porque a norma de desempenho não é uma norma onde o usuário tem uma interferência muito grande, porque é a norma que mede as condições de uso. Sim. Não é só dizer assim, está bem feito, ou tem um concreto adequado, ou tem a resistência adequada. Não é só uma receita. Não é uma coisa... Ela não é prescritiva. Você faz um ensaio, não. A percepção da qualidade do desempenho do apartamento, ela está ligada diretamente ao uso. Ou seja, o usuário é que vai dizer se está quente, se está frio, se está barulhento, se não está... Ele começa a ter as exigências do usuário, né? As sensações. Então, o usuário é o maior filtro disso, porque ele vai cobrar. Se estiver ruim, vai dizer, não está legal. Você me disse que você viveu em um apartamento que tinha um isolamento acústico e eu estou ouvindo o meu vizinho falar, eu estou ouvindo o barulho do salto alto do meu vizinho de cima e assim por diante. Então, eu consigo entender que a base do sucesso no Brasil, da Tecnisa, é valorizar aquilo que o cliente diz. É isso. Você acha que está baseado nisso? Baseado no cliente. Sem dúvida. Nossos logo é mais construtora para o metro quadrado. É muito legal. Então, o que significa? A gente tem uma visão, não é porque o metro quadrado é uma coisa técnica e construtiva, física, né? Sim. A gente não é só isso, a gente tem muito mais por trás disso e o principal, acho que o principal diferencial que a gente buscou desde o início é o trabalho magnífico do nosso diretor da área de marketing e da área de gente aqui na Tecnica. É o Romeu, né? Que é o Romeu Buzarela. Ele é bem famoso, é professor também. É professor da SPM, professor do INSPA. E é uma pessoa bem, assim, ousada nas palestras. Ele tem umas... Esticulado, super capacitado. Um diálogo super... Mas a visão dele é sempre essa, foco total nas necessidades do usuário. Existe um prêmio que é o prêmio mais importante do relacionamento com o cliente que chama a revista Consumidor Modelo, prêmio auditado por grandes empresas de auditoria. Eu acho que dos 18 ou 19 anos que ele existe, a Tecnica ganhou uns 14. Nossa, que legal, hein? Então, ver... Gente, eu sei que você já está com vontade de ter um apartamento Tecnica, né? Ou trabalhar aqui, né? Eu também. Pode, pode. Vou mandar o currículo. Nós fazemos um preço especial pra vocês. É isso aí. É isso aí. Bom, pra encerrar, Úrsula, a gente vai pro campo daqui a pouco, né? Eu gostei do Mulheres na Obra, ele vai adorar aí o quadro, né? E, Fábio, tem muito jovem que assiste, né? O programa, ele é rede nacional. É verdade. Apesar de, assim, a Tecnisa, inclusive, ela já construiu no Brasil todo, né? Mas hoje está mais focada em São Paulo. Hoje está, voltando pra São Paulo. Isso. Então, assim, o Brasil é muito grande, a gente está conversando há pouco tempo disso. Uma mensagem pra quem está começando, porque, assim, mesmo você tendo uma carreira aqui, você está atuando em várias outras atividades. E os engenheiros, hoje, eu vejo que muita gente quer trabalhar, ele quer mandar o currículo e trabalhar, às vezes, na maior construtora. Tem um monte de coisa que o engenheiro pode fazer, né, Fábio? Até empreender, é isso? Sim, lógico. É, na realidade, hoje eu acho que o conselho que eu daria pra quem está começando, primeiro é não para de estudar, né? O mundo hoje muda muito rápido. Não deixe de ir na reunião de nada. Você teve que estudar muito pra coordenar de desempenho, né, Fábio? Até hoje, nada. Até hoje. Não é só de desempenho, tudo, né? Até hoje, participar de programas, participar de seminários, assinar alguma revista técnica, ler livros. E não é só de engenharia. Eu acho que o engenheiro é um cara que tem que ter uma forma... A gente tem uma formação muito ligada à lógica, à matemática, e se a gente ficar nisso, a gente fica burro, né? A gente precisa ter uma visão mais humana. É pesado, né? É, você precisa abrir a sua cabeça. O Romeu costuma dizer que mentes expandidas nunca mais voltam à sua condição original, né? É isso. Que é uma frase de Einstein. Então, você tem que abrir esse lado humano, você tem que conhecer as pessoas. Eu acho que a gente tem um papel muito grande na formação de gente. A Tecnisa tem essa característica. As pessoas, você vê... Os diretores trabalham nas mesmas que todo mundo. Não tem sala de diretor. Aliás, não tem sala aqui. É, não tem sala nenhuma. Estamos todos juntos no mesmo ambiente. E a gente não tem lugar, na realidade, né? Ah, entendi. Você senta no lugar que estiver disponível, olha, chega e espete o seu computador. E tem uma relação, você tem um ambiente lá de convivência, porque... Esse aqui mesmo que a gente tá, gente? É um ambiente de convivência. Isso aqui é um ambiente que a gente chama dos squads, né? Que são grupos de cinco, seis pessoas que têm um projeto específico para tratar. Então, você tá aqui, a rabisca ali, tem o monitor, tem o computador e tal. Legal. E a ideia é integrar a turma e fazer. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Ou seja, estudem, estudem, estudem o resto da vida. A segunda posição é não tem uma visão imediatista, né? Você vê, às vezes, você fica lá anos e anos e anos numa carreira e se você fizer um bom trabalho em algum momento, você será recompensado. É natural, né? Vai ser reconhecido. O meu Joel, você entrou aqui, tá há 28 anos na empresa e agora teve a oportunidade de assumir a diretoria técnica, que é uma empresa importante, é capital aberto e tal. E ficou investindo. Ela teve a humildade, a paciência e o comprometimento. E o Joel sempre estudou. Eu lembro que ele foi fazer pós-graduação lá na USP. O Joelson é uma pessoa super... Não, é um super... Extremamente competente e é um cara, por exemplo, que poderia ter saído da técnica e falar não tem espaço aí. Deve ter recebido convites. 500 convites e tal. É um cara que, por exemplo, fala assim, eu não vou ter espaço por algum tempo, porque o Fábio está aí e não vai largar o osso tão cedo. E então, vou ser... Você é diretor em outra empresa? Você é diretor em outra empresa? Mas não, você acredita na empresa, eu gosto da empresa e vou ficar nela. Se identifica, né? E a empresa, eu acho que, graças a Deus, teve o reconhecimento que ele merecia e ele assumiu a diretoria. E é isso que a gente tem que fazer, formar. Segundo é gostar, né? Se você não gosta do que você faz, a chance de você fazer bem é muito, muito pequena e é muito chato. Fazer uma coisa que você não gosta é um exercício de disciplina. É acordar todo dia para trabalhar em uma coisa que não gosta. É a coisa que você sai com aquela má vontade e não vai dar certo. Só por dinheiro não dá, né? Então, eu vou te falar, é uma coisa que acontece, se você trabalha bem, se você gosta do que você faz, você vai se dar bem na vida e você vai ganhar dinheiro. É consequência, né? Dinheiro é consequência. É uma consequência e ela é verdadeira, ela acontece. Então, eu acho que é isso. A parte de formação, experiências profissionais, eu acho que, às vezes, as pessoas falam, vou entrar numa empresa e vou ficar lá o resto da minha vida. não, vai viajar. Se tiver que fazer um sabático, passa o ano mochilando em algum lugar porque vale a pena. Não, agora com a Covid não está dando, mas assim que for possível, vai porque essas experiências te dão uma bagagem que te permitem ter a melhor decisão, ter o melhor raciocínio, a maior visão mais ampla de mercado, fazer esses trabalhos importantes, né? E você vê, aqui na Tegrens a gente tem um monte de gente que é aqueles palhaços que vão aos hospitais. Ah, legal. A gente incentiva muito isso. Doutores da alegria lá, né? Doutores da alegria. Porque você acaba... O social, ele enriquece muito a gente, viu? A alma. É. E vou te falar, eu fui voluntário há muito tempo, a gente tem esses trabalhos dentro da obra, os engenheiros dão aula para os funcionários para que eles subam na carreira. Que bom. E eu posso te garantir que é 10 mil vezes mais prazeroso para a gente do que para eles. É isso aí. Eles acham que tem que agradecer a gente na hora que tem que agradecer. Quem está recebendo é a gente. É muito bom. A caridade de quem está recebendo é a gente. A gente cresce, né? A gente cresce. É isso aí. É um trabalho fantástico. Olha, e agora ele vai gostar, hein? Ele vai ficar com a gente aqui e nós temos um quadro, né? Não chama mulheres na obra, né? Mas é o Fefe na prática. Explica pra ele aí. Você conhece a Fefe? Fefe? Já conheci. É xalá da minha filha. Xalá é enorme apelido da minha filha. Ela arrasa. É mesmo? Põe a mão na massa. Põe a mão na massa. É isso aí. Sou super fã. E agora a gente vai dar com ela. Então sabe o que ela faz? Você fala massa que quer um espaguete? É ela. Ela faz bolo também, farofa, viu? Vem lá da casa dela que ela faz um espaguete boi na massa mesmo, né, Fefe? Então, olha só. Arrasa aí. Vamos lá, gente. E olha só. A Fefe na prática com vocês. E hoje a gente está aqui em Osasco, São Paulo. Pessoal, a gente vai falar de um tema muito interessante que é assistência técnica. E adivinhando quem? O Alexandre Brits. Vem comigo e vamos até ele. Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza, tudo ótimo. Tudo bem? Maravilha. Maravilha. E aí, Alexandre? Não, mais um programa, né? Eu estou aqui com a gente em Osasco, São Paulo. É uma construtura, né? Uma boa construtora. Sim. E a gente ficou sabendo que em alguns casos isso acontece. Houve uma... bastante problema no Brasil nesses últimos anos de desplacamento de cerâmica, né? Sim. Você ouviu falar em alguns programas. Vamos lá com a gente ver o que está esperando aí? Vamos lá. Vamos lá, então. Fala, pessoal. Estou aqui com a Flávia agora que cuida da assistência técnica. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Beleza, tudo bem. Flávia, explica para a gente o que está acontecendo nessa unidade. A gente está com um problema de desplacamento cerâmico nessa unidade e hoje a assistência técnica vai intervir para poder auxiliar, né? Fazer esse reparo aí. Isso, fazer esse reparo. Está dentro de garantia ainda, então a construtora vai fazer. Como é que vocês percebem? Ficar oco assim? Como é que é? As plicas estão apresentando som-caro. Ah, entendi. A gente já viu isso, né, Pepe? E olha lá, se tivesse um produto que você tirasse a placa, já passasse esse produto, já colasse e resolvesse, isso é bom para a assistência técnica? Seria, maravilhoso. Esse produto que existe é o Quartisolite, é semente cola pronta. Vamos lá para ver? É um banheiro, né? Você falou, né? Isso mesmo. Então vamos lá ver. Vamos lá com a gente. Vamos lá. Beleza. Olá, gente. Aqui é o seguinte, é o banheiro do proprietário. O desafio não é fácil, viu, Fefe? Por isso que a gente está na televisão. Tem um produto que chama semente cola pronto da Quartisolite, tá? E a ideia é tirar a cerâmica e colar a mesma cerâmica. Isso é. Óbvio que isso é o ideal. Se não der certo, a gente tem outras placas, Fefe. A gente não vai perder o serviço. Com certeza. A construtora tem a reserva das placas. Então vamos lá, Fefe. Falaram que esse box aí está com som oco. Vamos lá ver se está mesmo. Ó, ó. Está vendo? Está com som bem oco. Então essa placa que está com som bem oco, Fefe, que está solta. Certo. Pode bater, Fefe. Essa placa não está bem oco? Está, muito. Essa placa que eles vão tentar tirar. Beleza? Eu vou chamar o Cícero e vou orientar ele para tirar essa plaquinha. Beleza, Fefe? Beleza. Vamos lá. Primeiro o Cícero vai tentar tirar a placa inteira. Ele vai pegar aquele azulejo que está embaixo da janela, passar o riscador com cuidado e tirar o rejunte que esse é o serviço da assistência técnica. E aí vamos ver se ele consegue tirar essa placa sem quebrar. Olá, Cícero. Conseguiu tirar ela inteira, então? Vamos conseguir, sim. Pô, legal. Então é o seguinte, o objetivo foi alcançado, Fefe. Vai conseguir tirar ela inteira e depois a gente vai tentar colar a mesma placa com o semente-có pronto. Vamos lá, gente. Vai dar certo, hein? Pô, Deus. Beleza. Olha lá. Opa, saiu tudo aí. Legal, legal. Beleza. Ótimo. Olha, gente. Esse aqui era o desafio que nós já conseguimos. Tirou a placa inteira. E tem muita gente que tem essa patologia aí no Brasil, tá? O Cicinho conseguiu tirar com calma, só por riscador, com paciência, a placa inteira. Olha, essa placa ela tá quase sem resíduo de H-massa, de H-massa colante, e ela tá impregnada. E lá também, né, Cicinho, a massa tá bem dura aí na parede, né? Na verdade, tá amassada, né? O cordão tá amassado aí. Qual que é a ideia? Esse produto do semente-có pronto, ele é pra aplicar a placa, fazer sobreposição e tal. Mas na assistência técnica, qual que é a ideia? A gente vai pegar, vai passar a colar do riso da desempenadeira lá na parede, tampando esses buracos, e vai colar o mesmo azulejo lá. É isso que a gente vai fazer. Então, pra assistência técnica é muito interessante, né, Cicinho? Sim, sim. E detalhe, libera hoje mesmo. Depois até pode fazer o rejunte, aí no caso pode ser rejunte cementício, acrílico, enfim. Só que como não é base cementícia, você pode fazer o rejunte antes também. Então, olha lá. Vamos lá, Cicinho? Vamos fazer? Beleza. Pode acompanhar ele aí, gente. Vamos lá. Ô, Cicinho, então esse produto ele é pronto pra uso, né? Isso, é só homogenizar e já ensina. Só homogenizar, gente. É um semente cola pronto. Na verdade, é um composto polimérico, né? Não precisa misturar água. Então, pra assistência técnica é muito mais fácil, tá? Vai homogenizar. E aí, Cicero, qual que é a ideia? A gente passar ali na parede onde estão aqueles buraquinhos, certo? Os cordões. É, pra encher aquilo vazio lá. Isso. E depois você dá uma lambuzada na placa pro lado desempenado, porque ela não pode ter um dente na hora de assentar. A gente vai pressionar pra ficar no mesmo prônio que está a parede aí frente com o nosso amigo proprietário aí. Vamos lá, companheira. Então, sabe o que é legal, Fifi? A ideia da assistência técnica é você liberar o apartamento no mesmo dia. É óbvio que se você for ler na recomendação do fabricante pra fazer uma obra nova, ninguém vai falar que pode rejuntar no mesmo dia. Mas a Flávia quer ir embora no mesmo dia. Então, sabe o que nós vamos fazer aqui? Pergunta pra ela se tem rejunte. Depois que colar, nós vamos rejuntar. Pra dizer que em coisa de 15 minutos a gente consegue tirar a placa, colar e rejuntar e ir embora. Que facilidade. Olha aí que legal, hein, gente? Vamos ver. Se tiver rejunte, nós vamos fazer hoje. Vamos fazer hoje. E você pensou que ia ficar sem pôr a mão na massa? A Flávia falou que tem um rol lá que você vai fazer, viu? Beleza, gente? Vamos lá. Olha lá. Agora o Cícero colocou a desempenadeira dentada. O dente pequeno. E ele vai tentar deixar no mesmo plano. Olha lá. Ele vai colocar o azulejo e vai deixar no mesmo plano. Conseguiu, Cícero? Sim. Olha lá. Conseguiu deixar no mesmo plano. Dá uma marretinha pra ele aqui. Olha aqui, Cícero. Dá uma marretinha. O papel meio ajudou. Beleza. Olha lá. Já colou, né, Cícero? Já. Já fixou. E aí, Cícero, vamos fazer uma brincadeira. Sabe por quê, Cícero? Eu sei que se a gente olhar nos manuais, fala que não é pra rejuntar no mesmo dia. Mas como é assistência técnica, a gente vai deixar pegar um pouquinho e já vai rejuntar, beleza? Beleza. Pra mostrar que dá pra fazer embora. Com certeza. Liberar o banheiro no mesmo dia. Esse é o sonho, né, claro? Olá. Fefe, eu não sei se o pessoal entendeu o que a gente fez. Essa unidade só tem um banheiro. Vamos supor que tem poucas placas, Fefe, poucos azulejos que estão oco. Sim. Ok? A gente veio, tirou a placa que estava oca, já colou e já vai rejuntar. Ela já não está fixa aí? Põe a mão. Já está fixa? Já. Beleza. Beleza. Agora a gente já vai rejuntar. Quanto tempo nós ficamos nesse banheiro? Quanto tempo nós estamos aqui? 20 minutos? 20 minutos. Nem meia hora nós estamos aqui. Se fosse o sistema tradicional, já chega o pessoal quebra e não acha a placa da mesma cor, não tem da mesma tonalidade, né? Não tem a punta, não tem? Aí vai pegar, nada contra, o semente cola a base cementícia com água para assistência técnica, tem que misturar um saco inteiro, enfim e tal. Aqui, vai lá e usa um produto pronto para uso, nem mistura água. E já vai rejuntar no mesmo dia. Se for outro produto, tem que esperar alguns dias para rejuntar e liberar para tomar banho. Então aqui, a gente veio, 20 minutos resolve e libera a unidade proprietária no mesmo dia. Prático. Vamos rejuntar agora? Agora o Cicinho vai rejuntar. Mas você, Fefei, hoje não vai escapar. Tem um hall lá que já deixaram no ponto, já tiraram as placas que estavam poucas e você vai assentar lá. Beleza. Agora. Então vamos deixar o Cicinho rejuntar, liberar essa unidade proprietária e vamos fazer o hall lá que está precisando. Vamos com a gente. Olá, gente. Fefei, você achou que ia escapar, hein? É bem maior, né? Não é só aquela plaquinha do banheiro lá, hein? Aqui é o seguinte, eu estava conversando com a Flávia e aqui é um hall de acesso, tem elevador, tem os apartamentos e tal. E esse piso que estava instalado aqui, que já foi removido, ele também desflacou, ele ficou com o som de ovo. Às vezes na parede não vê, né, Cícero? Mas no piso incomoda, né? As pessoas vêm, ficam com o som de ovo e tal. Então o que eles fizeram aqui? Eles removeram o piso, como era toda a área, para não ter esse problema de tonalidade, essas coisas, eles decidiram trocar o piso. Então a gente está com o piso novo aqui, está o Adriano aqui, que é o nosso profissional que está fazendo, que está trabalhando aqui. Tudo bem, Adriano? Beleza? Tudo bem? A Adriana, a Fefei vai te ajudar hoje, hein? Ok. Olha lá, ela está pronta para uso, né? Então, Adriano, não precisa misturar água, entendeu? Ela já está no esquema. Deixa para ele aí, Cícero. Certo. Olha lá. Apaga bem. Fala lá, Fefei. Então agora, vamos fazer na prática? Vamos lá, Fefei na prática. Vamos lá, Adriano, vamos ajudar ela aí. A placa. É uma placa grande. E aí, deixa eu ajudar você aqui, deixa eu segurar. Pega isso assim. Aqui, né? Vamos espalhar aí, ó. Cola. Pode pegar bastante. Cícero, ajuda ela segurando o pote aí. Obrigada, Cícero. Certo. Fala lá, Fefei já está espalhando bem. Fica lembrando do tempo que ela fazia bolo. É igual uma colher de cortar rolo, né, Fefei? Não é? Uma colher de pedreiro aí, ó. É bem parecida, Fefei. Não é? Olha lá. Está a primeira vez, está bom, Adriano? Está ótimo. Aí sim, Fefei lá. Beleza. Sim. Agora, pode dar pra mim aqui, o Adriano vai... Tá, beleza. Que professor é exigente lá, né? É. Fala, Fefei, então. Agora vai lá sentar no local, o Adriano vai te ajudar. Deixa eu segurar pra você. Uma coisa que eu não falei, eles vão filmando vocês colocando, é o seguinte. Vocês viram que a embalagem é pequena. Então, às vezes, você vai fazer pequenos reparos, né, trocar uma, duas placas, não perde tanto produto. Mas como ele não é base cementícia, não é um aglomerante hidráulico, o que que acontece? Quando você fecha, você pode depois usar ainda, né, Ceci? Você quer continuar... Porque ele não está em contato aí com a área, não está evaporando. Vamos lá. Olá, gente. Fefei, eu adorei esse episódio, viu? É muito bom pra assistência técnica, né? Porque, ó, embalagem pequena, muita água, muita energia. A gente já fez outros compostos poliméticos também. E olha aqui, ó. Conseguiu colocar, ficou bonito. Colocou uma peça no banheiro, libera pra rejuntar no mesmo dia. Muito rápido, né? A Flávia gostou, o pessoal da construção, o proprietário fica feliz. E mais uma vez, a gente conseguiu fazer o desafio, perfeito? É isso aí. Olha, a ideia desses programas é levar esse conhecimento de forma prática. E tem muita surpresa ainda nos próximos episódios, né, perfeito? Sim. É isso aí. Um percadinho episódio. E pra quem não assistiu, tem o canal do YouTube também. e tem os episódios escolhidos. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.